Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mara Silva, dicas e receitas chegando para mais um vídeo. Meninas e meninas, eu peço que o Senhor Jesus abençoe a vida de todos vocês e derrama chuva de bênção, muita chuva de bênção e acorda meninos e meninas para um novo dia de vida. Mais um dia que o Senhor Jesus me deixou aqui, então quero viver esse dia com alegria. Nada vai tirar minha alegria, nada vai tirar o meu bom humor, porque mais um dia o Senhor Jesus me deixou aqui, então quero viver esse dia com alegria e vou compartilhar aqui no cantinho da beleza as minhas coisinhas que acabaram, os acabados dos produtos que eu usei até o final e vou mostrar para vocês que eu compro, uso e garanto a vocês que dá certo, dá certo. E também eu quero terminar de fazer a minha skincare, o que é que eu já fiz? Eu já lavei meu rosto com sabonete em gel, fiz aquela limpeza, depois vim meu leite micelado até a trical com argila branca e já passei. Então agora eu vou colocar a minha vitamina C da Maxi Love com ácido hialurônico e todas essas coisinhas que tem aqui, tudo isso aqui, olha, bem de pertinho, ó, vitamina C. Eu tenho essa da Maxi Love, tenho uma outra do México, maravilhoso, contém ácido hialurônico. Então eu já vou colocar para ela já ir secando para mim entrar com o meu outro creminho, né? Depois que secar eu já vou passar esse creme aqui, ó, maravilhoso. Tem Depantenol, ele é macia, hidrata a pele com ácido hialurônico, muito, olha, já está até aqui, ó, tanto que eu gostei do produto que volto a comprar de novo. Quando acabar, mostrarei para vocês como eu uso esse produto. Foi a primeira vez que eu comprei para testar, ele está aqui e falo. Então, amei o produto, tem Depantenol, ácido hialurônico, muito bom, é dessa marca aqui, olha, eu não conhecia, estou amando, já está aqui, ó, ó, está vendo? Depois eu entro com essa. Então aqui, olha, é a vitamina C da Maxi Love. Os produtos da Maxi Love são show de bola, eu posso garantir para vocês, porque eu uso vários produtos Maxi Love, olha, bem de pertinho para vocês verem, vitamina C com ácido hialurônico. Fui atrás dessa belezura, dessa vitamina C para eu usar. Vou atrás de outro produto da Maxi Love, que eu estou querendo, vários novos que saiu. Então, mostro para vocês a minha skin care da manhã. Não deixo de fazer a minha skin care manhã e à noite. À tarde, sempre eu boto outro produtinho também, tudo ajuda, tem que ter disciplina, hein? Enquanto vai secando, vou mostrar para vocês os produtos acabados, é, para mostrar para vocês, ó, para ser o brilho labial, para hidratar os lábios. Nesse inverno, a gente tem que hidratar os lábios para não ressecar. Pronto, já passei, passo um pouquinho aqui para hidratar os pedailles, hidratar aqui também, faz parte. Pronto, secando a vitamina C com ácido hialurônico, tudo que contém aqui, se vocês não conhecem, vai atrás, porque vocês vão amar esse produtinho aqui, vitamina C da Maxi Love. Ó, agora os produtos acabados, olha, acabei com esse condicionador da Elcev, acabei, por isso que eu não gosto de comprar grande, porque demora para acabar, maravilhoso, não tenho o que reclamar. É um produto da L'Oreal, Elcev, reparador, total 5 pós-química, um condicionador reconstrutor. Olha, não contém sal, ele reconstrói, dá força para o cabelo, principalmente os cabelos quimicamente, né? Você bota muita química no cabelo, então o cabelo não aguenta, então esse aqui é para você tratar o cabelo. E eu, tanto eu usei o condicionador, como eu usei o creme sem enxágue. Então esse aqui, ó, acabou. Tem muito pouquinho à toa, mas já, bye bye. Outro produtinho que eu amei, vou voltar a comprar de novo, porque tem uns 3 ou 4 desse produto, acho que até mais. Esse aqui, ó, da Nivea, é um sabonete, creme soft, líquido, hidratante, com fragrância suave, com óleo de amêndoa. Dá uma sensação de pele macia, hidratada. Esse sabonete líquido aqui, maravilhoso, eu amei esse produto. Tem um que você toma banho, já passa ele com o corpo molhado. Eu já usei também da Nivea e gostei, ó. Esse aqui acabou e eu quero comprar outro, ó. Que é maravilhoso. Rende 80 banhos esse produto da Nivea. Você fica com o corpo todo hidratado. Aí depois você vem com aquele seu creme após o banho, passa. Nesse tempo de inverno, vocês vão amar. Produto Nivea. Mais um produto Nivea. Que pena que acabou. Que pena. Que pena, amor. Uh, que pena. Mas não vou ter pena, porque eu vou já comprar outro. Ó. Usei até o final. Ó. Tá vendo? Maravilhoso. Eu amo o produto Nivea. Cheirinho suave. Acabou. Esse creme facial Nivea. Anti-sinais. Tá aqui, olha. Maravilhoso. Comprei. Usei até acabar. Super recomendo pra vocês mulheres maduras a comprar esses produtinhos da Nivea. Ou outros produtos que vocês conhecem. Que eu passo aqui pra vocês. Da terra trical ali. O amarelo e o vermelho. O vermelho é anti-sinais. Maravilhoso. Volto a comprar Nivea. Tanto esse como o nutritivo. Quanto outros da Nivea também, ó. Acabou. Ó. Pra vocês verem que acabou. Mara usou tudo, viu? O outro foi o primeiro ácido hialurônico que eu comprei pro meu rosto. Ó. Pra eu usar. Fiquei apaixonada. E tanto que eu fiquei. Maxi love. Apaixonada pelos ácidos. Seropline. Anti-oleosidade. Cabei com ele. Olha. Pra vocês verem que a Mara usa tudo que ela mostra aqui até o final. Já tem dois comprado com esse aqui. Três. Tá lá no banheiro. Não deixa eu acabar, ó. Foi o primeiro que eu comprei. Paguei R$12,00. R$11,99. É um preço que cabe no bolso de qualquer pessoa, ó. Acabou. Tá vendo como eu uso os produtinhos? Isso é só uma dica pra vocês saberem que eu uso. Ó. Tá secando. E eu já vou vir com esse creminho aqui. Tô mostrando pra vocês a minha skincare. Que eu faço todas as manhã. Tá vendo? Pra ter uma pele assim ainda boa. Tá vendo? Que a Mara tem uma disciplina. De fazer a sua skincare todas as manhãs. Toda noite antes de dormir a Mara faz a sua skincare. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aí, ó. Faço a minha skincare. Se eu quiser vir com a minha make. Pra me gravar lá pros stories. Olhe lá pra página. Traz pra cá. Tem outro produto também que eu vou mostrar que acabou. É só pra adiantar aqui a bagaceira aqui do cremezinho pra ficar. Pronto. Agora deixa ele... Faz assim. Meninas, mulheres maduras. Vocês que já passaram dos 50. Chegou aos 60. Assim como eu. Se cuida. Pronto. Deixa ele... A pele absorver todo esse ácido alurônico com depantenol. Todas as proteínas, vitaminas que tem nesse creme. Ó. Esse creme aqui de 1kg. Para os cabelos. Com aminoácido, pantenol. Ele é um creme de redução de volume. Pra cabelo ressecado e danificado. E um antifreeze. E ele tem nutrição e óleo de abacate. Olha. 1kg. Acabou. Tá vendo? Acabou, ó. Ó. Não tem mais nada a mais, ó. Só esse trisquinho aqui, ó. Ó. Acabou. Acabou. Mostrando pra vocês que eu uso. Uso os produtinhos e mostro pra vocês. Quanto tempo que durou. Vocês que me acompanham aí nos vídeos. Quanto tempo durou esse creme aqui, ó. Tá? Não foi caro esse creme. Paguei 7 reais nesse creme aqui. Já vi ele pelo mesmo preço. E tem de outros... Outras proteínas. Outros... Sabe? Tem de vários tipos para cada tipo de cabelo. Maravilhoso. Compro de novo. Tá aqui. Os produtos acabados. Então, o que é o que eu quero falar pra vocês. Vocês, mulheres da melhor idade. Quer ficar com uma sobrancelha assim, bem bonitinha, bem definidinha. Tenha o lápis pra sobrancelha. Esse lápis não é caro. Eu paguei 4 reais nesse lápis. Tem preto e tem marrom. Eu comprei marrom. Ó. Eu vou nas lojas, eu converso com as meninas que trabalham lá, com as representantes de marca. Pego informação e trago aqui pra vocês. Eu falo e comprovo tudo que eu faço as minhas pesquisas de preço e de qualidade. Então, eu não conhecia esse lápis aqui. Pra sobrancelha, você passa e você depois esfuma também. Se você tiver aquela escovinha de esfumar, eu tenho. Mas, assim, se não tiver, ele esfuma também, ó. Tem preto e marrom. Eu comprei marrom. Tá vendo? Ele é grossinho. Tá vendo? Isso dura muito tempo. Mas, eu tô apaixonada por esse daqui. Eu estou apaixonada. São os produtinhos de sobrancelha. Tudo começou quando eu comprei esse aqui. Né? Foi o primeiro que eu conheci, porque eu não conhecia esses produtos de sobrancelha. E tem outros. E tem outros. Na medida do possível, eu vou trazer pra vocês, mulher madura, conhecer os produtos pra sobrancelha. É, porque ninguém... Nem todo mundo quer pagar 600, 800 reais pra fazer aquelas sobrancelhas definidas. Por que que nós, mulheres maduras, temos que usar aquelas sobrancelhas que as meninas querem usar? Eu... Nada contra, mas eu não gosto. Eu prefiro turbinar a minha. Olha, um produtinho que cabe no nosso bolso. Eu comprei esse daqui. Foi o primeiro. Tô aqui dando dica pra vocês, mulheres. E fazendo a minha skincare. Olha. Eu uso com esse... É outro pincel que eu tenho lá dentro. Eu peguei errado. Mas serve qualquer pincelzinho. Olha. Aqui tem a sombra marrom claro e marrom escuro. E o creminho. Pega o creminho. Escolhe um desse daqui. E vem... Turbinando a sobrancelha. Maravilhoso. Foi o primeiro. Há quanto tempo que eu comprei. Foi o primeiro. Trazendo pra vocês conhecerem o creminho. Agora tem uns assim. Até da Ruby Rose e de outras marcas. Que já vem com esse cremezinho misturado. Aí já facilita mais. Mas pra quem quer duas... Três e um. Vem aqui. Marrom claro. Marrom escuro. Mais o cremezinho. Cabe no bolso. Na bolsa. Tá vendo? Compre um pincelzinho. Né? Pra... Não fica definida direitinho. Então. São produtos que eu trago pra vocês. Conhecer. Mulheres madura. Os produtinhos de sobrancelha. Tá aqui ó. Essas três versões. Em breve eu comprarei outro pra mostrar pra vocês. Tá? Que tem. Produtinho. Esse aqui ó. Eu paguei nele. Se eu não me engano. Foi dez reais. Tá? Ruby Rose. Escolhi castanho escuro. Tá? Então. Vocês podem turbinar a hora que quiser. Vocês. Podem definir a sobrancelha. Eu não gosto de tirar a minha sobrancelha. Nunca gostei. Você vem ó. Pode começar por aqui. Ó. E vem acertando. Acompanhando. O jeito que a sua sobrancelha é. Ó. Acompanhando. Tem marrom escuro. E tem preto. Ó. Você vai definindo. Se quiser esfumaçar. Aqui você pode modelar. Se você quer ela mais grossa. Mais fina. Se borrou. Não tem problema. Que sai. Tá vendo? Já turbinei a minha sobrancelha. Aí você vê. Se você quer deixá-la mais grossa. Mais definida. Gostaram dos produtinhos para a sobrancelha aqui no cantinho da beleza. Mais uma vez passando dica pra vocês. Pega essa da Arce. Pega todas as meninas. Essas dicas aqui. Agora o que eu vou fazer. Vou mostrar pra vocês. A minha base líquida. Efeito natural. Uma base que hidrata a pele. Com uma cobertura muito levinha. Você passa essa base. Parece que você não passou nada no seu rosto. É da Vult. E já saiu as nova. Com ácido hialurônico. Ela é maravilhosa. Vocês sabem que a Vult. A Boticário comprou a Vult. Né? Que é produto que pertence agora a Boticário. Olha. Essa base é maravilhosa. Eu tô mostrando pra vocês. Olha aqui na minha mão pra vocês verem. Vou botar só um pouquinho. Olha aqui. Pra vocês verem. Que é natural. Olha. Ó. Você passa no seu rosto. Faz de conta que aqui é o rosto. Vocês ficam com a pele tão bonita. Eu vou fazer os meus stories. Todo mundo fala. Mara. Que pele maravilhosa. Olha. Ela seca rapidinha. E depois você vem com o seu blush. Você vem com outros produtinhos que você queira passar. Olha. O iluminador. Tá tudo aqui. Pra você ver. Seca rápido. Secou. Ó. Olha como fica. Hidrata a pele. Ah. Eu tô apaixonada por essa base da Vult. Natural. Olha. Vou passar no rosto. Pra vocês verem. Vou passar no rosto. Ó. Ó. Já secou o creme que eu passei. Eu posso usar o dedo. E posso usar a minha esponjinha. Mas eu posso usar também, se eu quiser, o pincel. Não tem problema. Ah. Não posso passar base, Mara. Porque eu não tenho pincel. Por quê? Até com o dedo vocês passam. Ó. Ó. Essas esponjinhas aqui são as mais baratinhas que tem no mercado. Eu vou comprar uma outra pra mostrar pra vocês. Mas essas daqui você compra o saquinho. Eu comprei porque como eu mexo com as bebês, ribórnicas, bonecas. Eu preciso dessas esponjinhas também. Né? Pra fazer as marquinhas de frio nas bonecas. Então, eu comprei um saquinho dessas esponjinhas. Ó. É super fácil. Vocês podem passar com a mão, com o pincel, com a esponjinha. Não tem errada. Pronto. Você passou essa base aqui, teu rosto fica hidratadinho com essa base. E fica uma pele natural. Não vai ficar, sabe? Todo mundo vendo que você tá. Não. É a cor natural. Vocês escolhem a cor natural da sua pele. Ó. Volt. Pra quem não conhece. Efeito natural. Pronto. Parece que eu passei base, meninas? Não parece, né? Pronto. Então, o que é que eu faço? Se eu já tô com o rosto do jeito que eu quero. Já vem com esse meu batom da Ruby Rose, que eu estou apaixonada por ele. Todo mundo gostou. Aí, ó. Eu já tava com brilho labial por baixo. A rarter tá aqui, ó. Aí, borrou. Pega o pincelzinho. E vem aqui, ó. Sujo de base mesmo. Né? Já turbina os seus lábios com esse batom aqui da Ruby Rose. Maravilhoso. Pronto. Já tô com o rostinho prontinho para o que eu quero. Aí, eu tenho essa máscara aqui. 5 e 1 da Vult também. Que ela tanto alonga os cílios. Né? Que eu já tenho a nova ali que eu comprei. Mas... Eu vou passar pra vocês verem que não tem errada. Olha. Ó. E vem aqui. Eu já passei. Só pra mostrar pra vocês. Eu fazendo a minha skincare. A minha make do dia. Pra gravar lá pra página. Pronto. Já. Né? Já tô aqui do jeito que eu quero. Ah, mas eu quero turbinar mais, Mara. Ó. Tá vendo? Olha, aqui, ó. Sequinho a base, ó. Ó. Ah, quer dar uma cozinha? Vamos dar uma cozinha? Olha. Então, eu comprei esse... Esse pozinho mate. 2 e 1. Ele é branche e é pó. Olha. Ele é branche e ele é pó. Tem a esponjinha. Mas se você não quiser usar essa esponjinha. Aí, se você tem um pincel. Se você quiser usar o pincel. Vocês podem usar. Eu tenho uns pincelzinhos. Na medida do possível. Eu vou conhecendo mais os tipos de pincéis. Né? E vou mostrando pra vocês. Os pincéis que dá pra vocês usar. Olha. Pra fazer aquela, né? Mas se não tiver. A própria buchinha vem. Né? Então. Se eu quiser dar um vermelhinho. Eu venho aqui, ó. Entendeu? Não tem errada. Deixa eu ver se tem uma bucha aqui. Ah, tem uma buchinha aqui, ó. 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 Esses tipos de buchinha são as mais baratinhas que tem. Vem um saquinho com várias. Ó. Aí você vem aqui, olha. Já dá um vermelhinho. Vem aqui, ó. Ó. Já dá uma cor saudável, né? Então, ó. Foram as dicas do dia. Do cantinho da beleza. Meu cabelo tá tão macio. Com a massagem que eu dei em casa, né? Eu fiz a massagem nele. Pra deixar os cachinhos assim. Aí, vamos turbinar mais? Vamos. Olha só, Sandrinho. Olha. O lip volumosos. Pra deixar esse bocão. Olha. Com ácido hialurônico. Olha. Sempre eu tenho que mostrar. Porque me pedem. Então, eu tô fazendo esse vídeo especialmente no cantinho da beleza. Pra mostrar pra vocês. Que o meu cantinho da beleza. Eu tô sempre dando dicas. Balagem maravilhosa. Que a gente leva até no bolso e na bolsa. Eu amei. Vou comprar outro tipo de batom, né? Esse aqui é o grós. Com ácido hialurônico. Mas tem batom desse mesmo formato. Agora, vou dar uma turbinada. Vou deixar os lábios assim, ó. Volumosos. Esses cachinhos aqui. Esses cachinhos. Aí, Débora Almeida. Do Mato Grosso do Sul. Fátima Machado. Olha. Aqui é o cantinho da beleza. Onde eu dou dicas pras mulheres maduras. Mulheres de todas as idades. A se amar. Se gostar. Com produtinhos. Que vale a pena vocês comprar. Porque são baratinhos. Bom. Dermatologicamente testados. São produto bom de qualidade. Eu passo aqui. Produto bom de qualidade pra vocês. Pode dar um toquezinho. Botar mais vermelhinho. Aí é com vocês. Né? Então, ó. Tô prontinha pra fazer as histórias. Lá pra página. Pra dar dica pras mulheres. Amar. Se gostar. Gostaram da dica? Tá? Quando for. Procure os produtinhos. Que eu recomendei pra vocês. De sobrancelha. Pros lábios. Né? Produtinho de qualidade. Dermatologicamente testado. Olha. Pra vocês ver. Pra vocês se amar. Se gostar. E ficar assim. De vem com a vida. Mulheres maduras. Pega essa, meninas. Pega essa aqui no cantinho da beleza. Até o próximo vídeo. Tchau.